de cinco às oito e meia da manhã. Muita diversão e a sua participação. É muito bom amanhecer juntinhos aqui com você no Alô Bom Dia. Tá todo mundo entrando nessa onda. Onda Oeste. Dez anos com você. Ceyson X quinhentos e quatro canal duzentos e sessenta e dois na sua frequência cem vírgula três FM rádio Onda Oeste em Minas Gerais transmitindo em tempo real para mais de sempre cinquenta cidades. Onda Oeste FM começa agora. Jornal da Onda. As notícias de da região do Brasil e do mundo. Jornal da Onda. Informação e prestação de serviço. No ar. Jornal da Onda. Olá, bom dia, oito e vinte e nove. Hoje é sexta-feira, vinte e dois de fevereiro, está no ar mais uma edição do Jornal da Onda. Bom dia, Jonathan. Bom dia, Edgar, olá, ouvintes, bom dia a todos. Estamos ao vivo pelas nossas mídias sociais e imagem no Facebook, barra Onda Oeste FM oficial e em nosso aplicativo. Também em nosso canal no YouTube, no site Onda Oeste FM ponto com ponto BR e no FM em cem vírgula três. E agora vamos aos destaques desta edição. Prefeito Deco envia projeto para a Câmara que reajusta o piso salarial dos agentes de combate a endemias e agentes comunitários de saúde. Técnicos de enfermagem da prefeitura de Piuí reivindicam aumento de salário. Pesquisadores da UFMG estiveram em Piuí para a implantação de novas armadilhas contra o mosquito transmissor da dengue. Queijo canastra tradicional receberá identificação que permite rastreabilidade e segurança alimentar. Papa pede medidas concretas e efetivas para combater abusos sexuais na igreja. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da Onda. Esta meia hora do Jornal da Onda tem um oferecimento. Se crede fazendo juntos. Venha para se crede chegando com a sua unidade em Piuí. Se crede queremos fazer a diferença em sua vida. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. Há trinta anos a AP Agrícola tem o compromisso de ajudar o produtor a colher os melhores resultados. Conte com a AP, Jornal da Onda. No Jornal da Onda, as notícias de. Agora são oito horas e trinta e um minutos, a gente começa esta edição do Jornal da Onda conversando aqui com o Carlinhos. O Carlinhos é o Carlinho é o pai da garotinha Antonella que está aí a família buscando recursos para o tratamento da garotinha e o Carlinho vai falar com a gente sobre um evento que vai ser realizado amanhã o encontro de cavaleiros em prol da Antonella que será na comunidade eh haverá uma cavalgada a concentração às nove horas da manhã na pousada Fazenda Monte Verde depois a chegada na comunidade de Cabrestos ali próximo a São Roque de Minas na verdade lá agora o nome é Campinópolis né? Então vai chegar a cavalgada lá e terá muitas atrações né? Completo serviço de bar, shows. Carlinho bom dia pra você. Bom dia, tudo bem? Tudo em paz, que bom receber você aqui, como é que tá a Antonella? Graças a Deus agora ela tá bem. Eh ela passou do dia vinte e sete de de novembro a dia treze de de fevereiro por cinco cirurgias. Graças a Deus mas agora já tá passando bem, tá em casa e como se diz, já tá brincando, tá falando, tá muito feliz graças a Deus. Coisa boa, cê tá dizendo aí nesse período foram cinco cirurgias? Cinco cirurgias. Já completaram então nove cirurgias de quatro outras que ela já fez né? Isso, nove cirurgias assim, na verdade essa cirurgia é da mesma coisa, não teve nada diferente, simplesmente porque ela usou uma válvula de hidrocefalia que é o licor do cérebro que que tem que ser drenado e e ela tem esse problema que tem que usar essa válvula e essa válvula entupiu. Aí entupiu, trocou. Aí depois aconteceu de de da problema na válvula troca troca ela de novo. Aí depois deu infecção hospitalar. Aí ela ficou internada, ficou com dreno externo, dez dias, depois fez outra cirurgia e colocou de novo. E agora recentemente teve que fazer de novo porque parou de novo. Aí no caso entrou cinco cirurgias. Mas é uma menina muito guerreira, né? Não, graças a Deus é muito muito forte, né? Graças a Deus, que coisa boa. Ô ô Carlinhos, me diga uma coisa aqui, sobre a campanha de arrecadação pra o tratamento da Antonella. Quanto que já foi arrecadado? O que que você pode explicar? Porque já fez aquele evento lá da baladinha da Antonella, né? Que já deu uma uma ajuda muito boa, né? Graças a. E tem muitas outras doações, né? Tem. Graças a Deus a a baladinha da Antonella já fechou o caixa com quarenta e dois mil. Até foi muito corrido, a gente tinha que ter vindo aqui na rádio, fez uma entrevista, contado com o que foi, mas naquele dia da baladinha já tava internada. Ela até passou por cirurgia e depois foi tanta cirurgia em em sequência que ela veio pro Piuí basicamente só pra passear. Ela vinha pro Piuí e passava mal e a gente voltava pro hospital. Então foi muito corrido, não deu pra pra vincar, explicar como foi, como correu tudo bem, graças a Deus a baladinha. Choveu muito na semana, mas no dia, choveu, mas logo chegou na hora, parou de chover, então deu um movimento muito bom, a festa foi muito boa, eh o pessoal da da onda teve presente, não só no evento, como na realização do evento em si e ajudou a gente muito, a gente foi muito agradecido, a a todos que foram lá, graças a Deus, o pessoal foi e gostou muito e a gente agradece muito a a todos que de uma forma ou de outra estão contribuindo pro tratamento da Antonella. É verdade, são muitas pessoas, né? Muitas pessoas. Muitas pessoas ficam no anonimato, né? Isso. Não aparece, mas estão ali colaborando. Ô, ô Carlin, me diga uma coisa aqui, até agora, quanto que vocês já arrecadaram para o tratamento? Então, a gente tá em torno de noventa mil. E o o montante total é de quanto? Então, o montante total, a a a gente vai precisar de cento e sessenta mil. Cento e sessenta pra custear todo o tratamento. Todo o tratamento, o tratamento, no caso, o tratamento fica em média de cento e vinte mil. E o e os outros quarenta mil é questão de de despesas de logística, de ir lá, de ficar lá, porque no caso, a gente tem que ficar lá em torno de um mês. Entendi. Então, tem o o custo da das passagens e de volta. É a estadia de vocês. É, é a estadia. Tá certo. E sobre o evento de amanhã, o espaço tá aberto pra você reforçar o convite aí, pras pessoas que puderem participar deste evento. Eu quero aqui destacar aqui o o o nome do Zé Paulo. Isso. É ali da comunidade de de Cabreço, Varjo Bonito ali e ele que tá tomando frente, né? Não, na verdade. É uma pessoa muito batalhadora lá que, como se diz, faz esses eventos beneficentes. Isso. E e tá empenhada aí com com a Antonella. Então, ele ele procurou a gente pra fazer o evento e assim, é como se diz, e e aconteceu da gente, não, vamos fazer tal, aí acabou que Antonella teve passar por outra cirurgia. E a gente ficou mais, mais oito dias lá em passo. E foi muito assim, marcou, com marcou muito, muito perto, a gente ficou lá, mas ele correu atrás e a gente deu um alôzinho pessoal, juntou a equipe, ele e os amigos, como se diz, e graças a Deus tá dando tudo certo. Hoje o tempo tá muito bom, se Deus e amanhã vai tá melhor ainda e lá é um evento que não é, não é pra Cabreço, é pra toda a região. Então, a gente convida todo mundo ir lá, vai ter um almoço, almoço muito bom, cês vão ver, quem for lá vai conferir e e vai ter shows durante o dia, seguindo até a noite, tá aqui o um dos pessoal da da Andoeste, o Eduardo Vesse. Eduardo Vesse, é verdade, tá fazendo essa parte artística, né? Cuidando disso e e é um batalhador também nessa causa da Antonella, então, eh, vai tá lá o DJ Marcos Ferraz também, eh, o pessoal lá da da praça, né? Que faz o o evento as quartas-feiras ali na praça, eh, Viola na praça. Viola na praça. Do Raul Fontes, né? O Raul Fontes e toda a sua equipe, eles vão estar lá também fazendo uma apresentação, né? Vão estar também e e graças a Deus, vamos por assim, todo mundo que tá indo, sem custo algum, todo mundo tá ajudando. Isso é muito bom. A a a Andoeste, como sempre, apoiando a gente, lutando, correndo atrás, eh, o o Eduardo Vesse, nó, ligou pra um, ligou pra outro, sempre correndo atrás e e aqui o o Edgar, o Jonathan, pessoal nota dez. Que bom, a gente fica feliz em poder contribuir com com a Antonella, com essa causa, né? Que a gente vê aqui no sorriso dela, no no folder que tá aqui, a vontade que ela tem, né? De ter uma qualidade de vida melhor. Isso. É verdade? Ô Carlinho, então fica aqui o o nosso abraço, nosso cumprimento, te trazer esses esclarecimentos pra população e o convite, né? Que nós estamos reforçando sempre aqui pra que as pessoas possam almoçar lá em na comunidade dos Cabrestos amanhã participar desses eventos que vão acontecer lá das atrações durante este sábado. Então, fica aí pra você fazer o convite novamente. Não, tá certo, ó, convido todo mundo, todos os ouvintes, pessoal que tá ouvindo aí, comenta com seus amigos, no no Face, no Instagram, ajuda a gente a divulgar e e vamos fazer uma festa bacana com muita gente. E é verdade, e vai ter o leilão de gado também, né? Vai ter um leilão de prendas e de gado e quem tiver alguma prenda ou algum animal que possa, né? Algum gado aí pra pra ser leiloado lá que se quem se ainda puder aí fazer a doação será muito bem vindo, né? Não, com certeza. A gente agradece muito de coração, quem puder ajudar de uma forma ou de outra, a gente tá aqui, como se diz, aguardando esse tratamento da Antonella, que é muito esperado, que é, como se diz, pra pra melhorar a vida dela, pra ela ficar mais esperta, como se diz, se Deus quiser, é, esse tratamento dela de qualquer forma, a gente vai demorar um pouquinho, porque como ela fez a cirurgia agora dia treze de fevereiro, lá na Tailândia, na Baker, ele só autoriza fazer o tratamento após seis meses que fez algumas, algum procedimento médico cirúrgico. Então, no outro caso, a gente tem noventa, noventa mil, mas a gente tem um prazo ainda pra conseguir levantar esse dinheiro, mas se Deus abençoar, vai conseguir, vai dar tudo certo. A graça de Deus. Qual que é o telefone, Carlinhos? Se alguém quiser tirar alguma informação com você, liga pra qual número? Ó, é trinta e sete nove 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 vinte e oito, meia quatro sete e oito. Muito bem, eu falei com o Carlinho, pai da Antonella, muito obrigado pela sua presença aqui, que Deus continue a abençoar na sua família e que tudo vai dar certo. Estamos torcendo pra isso. Amém, eu que agradeço. Um bom dia pra você. Participe do jornalismo da Odoeste FM, mandando sua sugestão. Foto ou vídeo para o departamento de jornalismo. WhatsApp trinta e sete nove oito dezesseis dez zero três. Você recebe uma mensagem pelo WhatsApp ou pelo Facebook e não sabe se ela é verdadeira? Então, não passe para frente. Primeiro, certifique-se a veracidade de a necessidade de compartilhar informação. Pense antes se não vai ferir a honra ou causar transtornos para uma pessoa, para uma empresa, ou para uma cidade. Já imaginou se fosse com você? Com você? Fake news, ou seja, notícia falsa é crime. Compartilhe algo que faz bem ao próximo. Uma campanha da Rádio Onda Oeste. Onda Oeste FM. Você está ouvindo Jornal da Onda. Aqui a notícia. Chega primeiro. Oito horas quarenta e um minutos. O prefeito de Piuí, Deco de Melo, enviou para a Câmara Municipal um projeto de lei que concede o piso salarial profissional aos agentes comunitários de saúde, que são os profissionais que visitam os domicílios e ajudam a promover a saúde da população. E também aos agentes de combate a endemias, que são aí os responsáveis, entre outras atribuições, pelo combate ao mosquito da dengue. O projeto, o prefeito justifica o projeto baseado em uma lei federal. O piso salarial dessas duas categorias para este ano é de mil duzentos e cinquenta reais. A lei federal já prevê o reajuste do piso para os próximos dois anos. Em janeiro de dois mil e vinte, o piso será de mil e quatrocentos reais e em dois mil e vinte e um mil quinhentos e cinquenta. De acordo com o projeto enviado pelo prefeito de Piuí, se aprovada, os agentes receberão o piso, os mil duzentos e cinquenta retroativo ao dia primeiro de janeiro de dois mil e dezenove. Ontem eu falei com o prefeito Deco de Melo e ele me disse que está cumprindo o que determina a lei federal. E na conversa ele disse, olha Edgar, se o município tivesse condições aumentaria o salário de todas as categorias. Estamos aumentando, né? Reajustando o salário dos agentes porque temos que cumprir esta lei federal, diz o prefeito Deco ontem ao Jornal da Onda. Oito horas e quarenta e três minutos e ontem eu recebi o apelo de do cidadão Humberto Beraldo. Humberto é técnico de enfermagem da prefeitura e trabalha no PSF João Guilherme Alves, o Tó. Ele disse que a categoria dele está reivindicando um aumento, um aumento de salário e que na próxima segunda-feira um grupo de técnico de enfermagem irá para a Câmara conversar com os vereadores. Humberto, ele enviou um áudio ao Jornal da Onda, vamos ouvir. Bom dia Edgar, bom dia ouvintes da Onda Oeste FM, no momento estou ouvindo eh em princípio a Câmara de vereadores, eu e meu grupo de enfermeiros, né? Toda minha equipe junto, meus colegas de trabalho, nós estamos reivindicando um piso salarial, como foi visto agora há pouco tempo, foi aprovado uma lei federal, onde os agentes comunitários de saúde e agentes de endemias recebem hoje o valor de mil duzentos e cinquenta reais. Esta é uma lei federal, aprovada, é uma conquista deles, nós respeitamos os trabalhos deles, bem como os agentes comunitários, como os agentes de endemias são muito importante pra nós, sem eles, a cidade não iria prosperar com a saúde e com a limpeza urbana livre do Aedes aegypti. Mas vamos lá então. Eh essa reivindicação nossa da equipe de enfermagem é devido ao plano de cargo, carreira e salário que já deveria estar aprovado há muito tempo, porém eh não foi feita essa lei ao ponto que chegou até onde chegou, que a gente teve que reivindicar. Por que que a gente tá reivindicando? É uma questão simples, não é ferindo nem contrariando ninguém. A questão é que hoje nós técnicos de enfermagem recebemos novecentos e cinquenta e quatro reais, né? De salário. Isso ficou muito indignante, muito constrangedor, porque nós estudamos, temos conhecimento técnico, científico, onde onde manuseamos todo o material pérfuro, cortante, fazemos infusão, fazemos curativo, então em respeito a nossa classe, em respeito a tudo que nós estamos fazendo, eu e todos os meus colegas de trabalho, resolvemos nos reunir na próxima segunda-feira às dezenove horas na Câmara de Vereadores, para que possamos tentar eh solucionar este problema com a programação, né? Ou a entrada do plano de cargos, carreira e salários, que já deveria estar pronto para toda a nossa classe. Obrigado a todos os ouvintes, obrigado Edgar. Muito bem, tá aí o Humberto, ele é técnico em enfermagem do município de Piuí, né? Trabalha no PSF Tor e mandou esse áudio pra nós, fazendo esse apelo, ele juntamente com os demais colegas eh estarão nesta próxima segunda-feira na Câmara, conversando com os vereadores, mostrando a indignação, mostrando o que que é o trabalho deles, né? Fazendo esse apelo para que eles possam se sensibilizarem, conversar com o prefeito, levar essa reivindicação até o prefeito e quem sabe conseguir aí um reajuste para a categoria deles. Oito horas e nós vamos estar lá na Câmara com acompanhando na segunda-feira para deixar a população informada sobre isso. Oito e quarenta e seis. Pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais estiveram em Piuí para implantação de novas armadilhas contra o mosquito transmissor da dengue. O Jornal da Onda esteve lá na reunião e traz agora as informações sobre essa notícia. Dois pesquisadores da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, estiveram em Piuí para a implantação da terceira etapa do monitoramento de controle do mosquito transmissor da dengue, por meio de uma armadilha criada pelos pesquisadores da UFMG. Esse encontro de hoje, que foi com Marcelo e com Álvaro, que são os profissionais responsáveis pelo projeto de monitoramento de controle de Aedes, são os pesquisadores-chefe. Eles estão apresentando a terceira etapa do projeto de monitoramento e controle de Aedes aegypti, com a armadilha GAT, que é uma armadilha específica para controle de dengue, que captura a fêmea do Aedes aegypti. Então, é para falar da terceira etapa, que entraram mais dois bairros no projeto. Então, são os bairros Jardim Santo Antônio, Centro, Elisa Leonel, Villegrini e Lagoa de Trás. Eles estão aqui para apresentar o projeto e fazendo a abertura dele do município. Luiz Augusto é coordenador de endemias da Prefeitura de Piuí. Ele é biólogo e tem mestrado em parasitologia humana, com ênfase em monitoramento e controle do Aedes aegypti. A primeira etapa do projeto foi em dois mil e dezesseis, que até foi a dissertação do meu mestrado. A gente viu que houve um resultado muito promissor em relação ao controle do mosquito pela armadilha. E agora, essa terceira etapa, para a gente verificar qual é a quantidade exata de armadilhas por quadra e por casa, que seria o controle mais ideal e econômico, o uso correto da armadilha. Então, essa é a parte final do projeto agora. O município, ele dá o suporte técnico para fazer a leitura das armadilhas, né? E é uma parceria que todo mundo ganha. É uma parceria em que a gente cede dados para a universidade e, contrapartida, a universidade cede o projeto aqui, o PIUI, e a gente faz monitoramento e controle do Aedes aegypti, sem gastar nenhum dinheiro, sem nada, né? Então, a gente tem esse projeto como um benfeitor que todo mundo ganha, a área de pesquisa ganha, o município também ganha, controlando mosquitadengue, que implicam batendo a dengue, as outras herboviroses. O professor do Laboratório de Inovação, Tecnologia e Empreendedorismo, em controle de vetores, Álvaro Eiras, disse que o projeto é financiado pelo Ministério da Saúde e que em Piuí tem dado o certo. Bom, esse projeto, ele é financiado pelo Ministério da Saúde, o CNPQ, que é a agência financiadora do projeto, é um projeto que concorreu com cento e oitenta e só oito foram aprovados, então, acho que o projeto tem uma competência muito grande e o projeto, ele consiste em usar uma armadilha desenvolvida na UFMG, para controlar o mosquito da dengue, né? Então, a gente coloca no interior das residências, né? Geralmente do lado de fora, qual mosquito é aprisionado e morre ali dentro. Tem sido muito bem avaliado pelo Ministério da Saúde, sendo que ele tá sendo um cotado como um promissor, uma promissora tecnologia pra ser usado fortemente. Este projeto é desenvolvido em apenas três municípios do Brasil, um deles é Piuí. Esse projeto, ele tá sendo avaliado em três municípios brasileiros, contemplado desses municípios, primeiramente foi Pinhuí, que tem sido nosso parceiro ao longo dos anos, Vila Velha, de Espírito Santo e São José do Rio Preto, que é no estado de São Paulo. O pesquisador Marcelo de Resende, da UFMG, explica como é que funciona a armadilha para atrair os mosquitos transmissores da Bengue? Essa armadilha, ela atrai as fêmeas de Aedes, né? E elas têm dois componentes, uma parte, na parte de baixo, que é de cor negra, onde fica a água, que é um atraente pra fêmea, e a parte transparente na parte de cima. A fêmea, ao entrar nessa armadilha, ela fica retida, não consegue sair e tenta fugir, né? Pela parte translúcida, transparente e não consegue. E aí ela é, tem um cartão que é adesivo, onde é que essa fêmea entra em contato com esse cartão e fica retida, grudada e morre ali. Depois, os agentes de saúde vão no local, coletam essas fêmeas com a pinça, colocam num tubito e envia pra nós lá na Universidade Federal de Minas Gerais, pra analisar se esses mosquitos estão infectados ou não com vírus, né? Dessas herboviroses que ocorrem aqui, como dengue, chikungunya e zika. Jornal da Onda. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. Cicrede, fazendo juntos. Venha para Cicrede, chegando com a sua unidade em Piuí. Cicrede, queremos fazer a diferença em sua vida. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. Há trinta anos, a AP Agrícola tem o compromisso de ajudar o produtor a colher os melhores resultados. Conte com AP, Jornal da Onda. Oito e cinquenta e dois, acompanhe agora a previsão do tempo. Jornal da Onda e a previsão do tempo. Nesta sexta-feira uma massa de ar seco e quente ganha força sobre áreas do sudeste do Brasil. Por isso toda essa faixa que vai do centro-leste e norte de Minas Gerais e grande parte do estado do Espírito Santo, incluindo a capital Vitória, vão ter um dia com bastante sol, bastante calor durante a tarde e não há expectativa de chuva sobre essas áreas. Em geral, as pancadas de chuva vão ocorrer a partir da tarde sobre grande parte da região sudeste do Brasil. Mas sobre áreas do leste de São Paulo, incluindo a capital, extremo sul mineiro e extremo sul do estado do Rio de Janeiro, o dia pode começar com muita nebulosidade e chuva fraca, mas ao longo do dia o sol vai aparecendo e pancadas de chuva voltam a ocorrer entre a tarde e a noite, com moderada forte intensidade. A mínima prevista em São Paulo é de vinte graus, dezenove graus em BH, máxima de trinta e cinco graus no Rio de Janeiro e em Vitória, máxima de trinta e um graus em Belo Horizonte. Em Piuí, pra hoje, sexta-feira, a previsão é de sol, nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite, tem a probabilidade de dezoito milímetros de chuva, a temperatura pode variar de dezoito a vinte e oito graus. A umidade relativa do ar pode variar de sessenta e quatro a noventa e três por cento e as informações são do site Climatempo. No Jornal da Onda, notícias internacionais. Agora são oito horas e cinquenta e três minutos, o Papa Francisco pediu ontem medidas concretas e efetivas para combater abusos sexuais na igreja. Confira a reportagem de Cíntia Moreira. Nesta quinta-feira, o Papa se pronunciou para cerca de cento e noventa representantes da hierarquia religiosa. Na abertura do evento, pontífice disse que não basta só condenar os crimes de abusos sexuais cometidos por membros do clero e ressaltou que é necessário que se tome medidas concretas e efetivas de combate. Francisco pediu que o Espírito Santo ajudasse a igreja nestes dias a transformar este mal em uma oportunidade para se tomar consciência e para se purificar. Além disso, nos próximos dias, o Papa argentino vai tentar convencer os presidentes das conferências episcopais da Igreja Católica no mundo da sua responsabilidade individual em relação às agressões sexuais a menores. Na reunião histórica da igreja, membros da comissão organizadora e especialistas na luta contra os abusos leram relatos de vítimas. Com informações da RTP, TV Pública Portuguesa, reportagem Cíntia Moreira. Agora são oito horas e cinquenta e cinco minutos, encerrando por aqui mais uma edição do Jornal da Onda, desta sexta-feira, vinte e dois de fevereiro. A gente volta na segunda-feira, a partir das oito e meia da manhã, bom dia pra você, Jonathan. Bom dia, Edgar, bom dia a todos, registrando sempre aquela audiência de grandes ouvintes, parceiros, amigos, você que tá aí sempre ligado aqui no Jornal da Onda, pode mandar aqui seu recado que a gente gosta também, né? É, manda um abraço aqui pro pro Lazim da CEMIG, tá curtindo aqui pelo Facebook, também o João Estevam, grande João Estevam, grande parceiro nosso aí, também Imaculada Silva e outra outras tantas pessoas aqui que não aparece pra nós aqui nesse momento, mas que estão ouvindo e acompanhando o jornal. Deixa eu mandar um abraço em Capitólio para Mara. Ontem, assim que encerramos o jornal, ela ligou aqui dizendo, Edgar, não perco um jornal, tá? Muito obrigado aí pela sua, pela sua companhia, Mara, Mara e todos os meus conterrâneos, conterrâneos aí em Capitólio, que sempre estão ligados também na Onda Oeste cem vírgula três FM. A gente volta na segunda. E até a segunda. Até segunda. Um excelente final de semana pra você, pra sua família, para os seus amigos, que Deus abençoe, que você possa divertir, descansar bastante, que na segunda feira estamos aqui, firmes e fortes com a graça de Deus, às oito e meia da manhã. Bom dia. Você ouviu, você ouviu, Jornal da Onda, informação, informação e prestação. Jornal da Onda. Jornal da Onda. Jornal da Onda.